Não me falta sopar, só falta você sentada no sala Só falta você estar, não me falta parede E nela outra porta pra você entrar Não me falta tapete, só falta o seu pé pra pisar Não me falta cama, só falta você lidar Não me falta sopar, só falta você acordar Que as dinelas cabirem tão iludir E o vento fica no final Balançando as cores do jardim Balançando as cores do um pará Atrás é cima, o que não chega agora Até eu tenho que dar de volta a cabeça Porque você demora Atrás é cima, o que não chega logo Dois pro lado e dois pro outro Pega na futura da bonita Atrás é cima, Salvador!